Olá, tudo bem? O meu nome é Paula Yasmin Soares Portela e o meu trabalho se trata da análise do GNP53 em lesões potencialmente malignas na mucosa oral. Eu sou orientada pela professora Rosângela Vieira e o objetivo desse trabalho é avaliar o GNP53 nessas lesões potencialmente malignas e todo esse envolvimento neoplásico. Nós queremos ver também o comportamento desse gene nessas lesões. E aí nós vamos fazer assim, nós recrutaremos, nós queríamos recrutar 50 pacientes, sendo um grupo pacientes com hipótese diagnóstica e o segundo grupo os pacientes do caso controle. E aí esses pacientes assinariam um termo de consentimento livre esclarecido, será feito toda a anamnese com os dados do paciente, por exemplo, se ele fuma, se ele bebe, se ele tem exposição à luz solar, se ele tem antecedente familiar com câncer. E aí serão feitos os procedimentos dependendo do grupo e com isso será feito ou a biópsia ou a remoção de um pequeno fragmento de algum procedimento. E aí esses fragmentos serão colocados no append-off, no append-off com RNA later, será feito posteriormente análise de dados, as amplificações, sequenciamentos, laboratoriais e nós juntaremos toda essa análise de dados com os dados clínicos e correlacionaremos os dois, para assim nós obtermos um bom prognóstico para quem tem essas lesões potencialmente malignas. Aqui é uma revisão de literatura mostrando quais são essas lesões potencialmente malignas. A primeira e a mais comum é a leucoplasia. Ela é uma lesão branca, não removível, essa é a característica dela. Ela tem como fator de risco o tabaco. Também temos a leucoplasia. A segunda, que é uma lesão com, assim, com mácula, com uma mácula eritematosa e ela também é causada por causa do álcool, do tabaco. Também temos a quelite actínica, que atinge mais trabalhadores rurais e que tem muita exposição solar. E o liquemplano, que é uma doença dermatológica. Também podemos ter como fatores de risco, fatores genéticos, infecções virais e o próprio sistema autoimune, como no liquemplano. Aqui nessa revisão de literatura é ressaltado a importância do gene P53, porque ele é o guardião do genoma humano. Então, quando esse gene sofre uma mutação, quando ele tem algum problema, isso pode acabar gerando células defeitosamente modificadas, com mutações. Ou seja, elas podem sofrer e acabar tendo um desenvolvimento de uma tumorigênese. Então, é por isso que nós queremos estudar esse gene. Os resultados até agora foram a confecção dos questionários, em que nós fazemos todas as perguntas para o paciente, a coleta e o armazenamento dos fragmentos coletados e fizemos toda uma análise clínica. É claro que com a pandemia do coronavírus, isso impossibilitou demais a realização desse trabalho, porque as clínicas foram fechadas e não estávamos tendo mais atendimento. Então, é claro que o vírus afetou não só a nossa pesquisa, como o mundo em geral. Mas a finalidade dessa pesquisa é poder possibilitar uma oportunidade para conseguir monitorar esses pacientes que têm essas lesões e obter, com os dados laboratoriais e clínicos, um prognóstico mais eficaz para dar uma sobrevida e um tratamento adequado para esse paciente. Muito obrigada. Aqui são as referências. Acabou o tempo.